Fala gurizada, tudo certo? Aqui é o Marcelo do NerdVersCast trazendo hoje um vídeo sobre a série de momentos Last of Us e nós vamos falar especificamente sobre o grupo dos vagalumes. Por quê? Porque eles são um elemento central dentro da série e dentro do jogo. Então, quanto mais a gente entender sobre eles, mais a gente consegue se aprofundar nesse mundo criado pela Naughty Dog, pelo Neil Druckmann. Beleza? Então, vamos lá. Uma das frases mais marcantes do Last of Us é Quando estiver perdido na escuridão, procure pela luz. Essa é uma frase dita pelos vagalumes. Porque eles se vendem como aquela luz no fim do túnel. Quando tudo estiver perdido, vem até nós, nós vamos te salvar. Mas por que eles se vendem dessa forma? Bom, para entender isso, a gente tem que voltar um pouco no tempo até o momento em que ocorre o desastre e o colapso da sociedade com o cordíceps dominando tudo e todos. Quando a sociedade entra em colapso, quem vai acabar se tornando o novo líder do governo norte-americano é um grupo chamado FEDRA, que significa Agência Federal de Resposta a Desastres. O papel da FEDRA é basicamente criar em centros urbanos zonas de quarentena espalhadas pelos Estados Unidos para garantir a sobrevivência da humanidade. Só que eles fazem isso de forma extremamente ditatorial. Eles proíbem que as pessoas saiam dessas zonas de quarentena sob pena de morte, se tentar sair. Aqueles que não morrem na hora, eles são levados para a cidade e são enforcados em praça pública para servir de exemplo. É um negócio meio medieval, um negócio pesadíssimo. Eles estabelecem toque de recolher, de noite ninguém pode sair das casas. Criminosos, pessoas que cometem crimes, pequenos furtos e tudo mais, acabam morrendo sem pensar duas vezes. E eles têm equipamentos específicos para matar qualquer pessoa que esteja infectada. Independente daquela pessoa já estar mostrando algum tipo de sintoma, eles já matam ali antes para não dar problema depois. Porque uma pessoa infectada pode às vezes significar o fim de toda uma zona de quarentena. É uma verdadeira ditadura, né? Eles governam com a mão de ferro pesadíssima. É nesse sentido então que surgem os vagalumes. Como eu falei, eles são uma resposta aos mandos e os desmandos da Fedra. Eles querem buscar a liberdade e querem reestabelecer um governo dentro dos Estados Unidos que apesar desse colapso, ele preze acima de tudo pelas liberdades individuais, coisa que as pessoas perderam quando a Fedra assumiu o controle pós-incidente do Cordyceps. Esse grupo se espalhou forte pelos Estados Unidos, onde a principal base deles fica na cidade de Salt Lake City, no Hospital St. Mary. E a liderança que nós bem conhecemos é a Marlene. Ela inclusive já apareceu no primeiro episódio, ela entrou em contato com o Joel e tudo mais. E no jogo, em vários momentos, o Joel chega até inclusive a chamar ela de Rainha Vagalume, porque ela é a grande liderança dos caras ali. Para muitas pessoas eles são sinônimos de liberdade, para outras pessoas eles são sinônimos de terroristas. Estão tentando explodir um checkpoint da Fedra, estão matando soldados da Fedra, esses caras eles são terroristas e tudo mais. Então, muita gente não vê eles como salvadores da forma que eles se enxergam, muito pelo contrário. Inclusive o Joel e a Ellie, na perspectiva deles, esses caras muitas vezes são inimigos, tanto que no jogo The Last of Us Part 1, eles são retratados como inimigos. Além de tentar derrubar a Fedra também, o outro papel importante dos Vagalumes é tentar descobrir uma cura. Eles lutaram muito para tentar criar alguma vacina, alguma coisa que pudesse se aproximar de uma cura, para acabar com a infestação fúngica e poder voltar a vida à sua normalidade. É nesse contexto então que a Marlene dá essa missão ao Joel, de levar a Ellie, essa menina que ele nem conhece. A gente deve lembrar que a Ellie foi atingida, como já apareceu no primeiro episódio da série. Ela foi atingida, ela foi mordida por um infectado, mas nada aconteceu com ela. Então ela pode ser a resposta para todos os problemas. É através dela que a gente pode acabar tirando ali uma cura para a infestação. Agora, qualquer coisa que eu vier a falar depois disso, vai ser spoiler. Não vou falar aqui de elementos da DLC, não vou falar aqui de elementos do Last of Us Parte 2, porque isso pode acabar estragando a surpresa para muitos. Isso daqui é só um contexto inicial de como esses Vagalumes surgiram e qual é o papel deles nesse mundo pós-apocalíptico de Last of Us. Beleza? Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal para ajudar a gente a seguir fazendo vídeos. E é isso aí, meu. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.